Quem falou que a sua vida está nas mãos do homem? Quem disse que você é guiado por governantes? Quem falou que a sua casa é protegida por autoridades da lei? Não sabe o preço do sangue precioso que eu derramei Te comprei, te lavei, te remi, te santifiquei Eu vejo e contemplo o que você passa, mas na sua vida não falta minha graça Eu tenho ouvido todos os seus pedidos, não fechei meus olhos, vou mostrar que sou contigo Não preciso de circunstância pra fazer o milagre acontecer Antes que Sadraque, Mesaque e Abednego entrassem na fornalha, eu estava lá Antes que Daniel fosse jogado na cova dos leões, eu estava lá E hoje estou aqui Antes que você chegasse, eu já estava aqui Antes que você chorasse, eu já te consolei Antes que o teu grito de socorro ecolasse, eu já te escutei Você está nas minhas mãos Acalma esse coração Pra receber o que eu preparei Te comprei Te lavei, te lavei, te remi, te santifiquei Eu vejo e contemplo o que você passa, mas na sua vida não falta minha graça Eu tenho ouvido todos os seus pedidos, não fechei meus olhos, vou mostrar que sou contigo Não preciso de circunstância pra fazer o milagre acontecer Antes que Sadraque, Mesaque e Abednego entrassem na fornalha, eu estava lá Antes que Daniel fosse jogado na cova dos leões, eu estava lá E hoje estou aqui Antes que você chegasse, eu já estava aqui Antes que você chorasse, eu já te consolei Antes que o teu grito de socorro ecolasse, eu já te escutei Você está nas minhas mãos Acalma esse coração Pra receber o que eu preparei Você está nas minhas mãos Acalma esse coração Pra receber o que eu preparei